A SINALA-SE 12 de Março, Dia Mundial do RIM, para alertar a população do planeta no sentido da prevenção das doenças renais, que na maioria das vezes têm uma evolução silenciosa e só é descoberta mediante a realização de exames periódicos. A efeméride, instituída pela Organização Mundial da Saúde e comemorada anualmente na segunda quinta-feira do mês de março, tem ainda como objetivo alertar a população com relação à adoção de hábitos saudáveis, ingestão de água, mudança de estilo de vida e autocuidado das doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes militos e obesidade. Este ano, 2015, o Dia Mundial do RIM é comemorado sob o lema RIMS SAUDÁVEIS. O RIM, que tem a função de filtrar todo o lixo que ingerimos com os alimentos e o produzido pelo organismo no dia a dia, é o principal regulador da pressão arterial em todo o sistema circulatório. Assim, se o RIM estiver com problemas, podemos ter pressão alta, anemia, osteoporose e todos os problemas relacionados com dor nos ossos, gastrite e úlcera, fraqueza geral, cansaço, perda de memória, porque o lixo acumulado faz mal aos órgãos do corpo, inclusive o cérebro. Várias doenças, especialmente a diabetes e a hipertensão, atingem os RIMS e levam à perda da sua capacidade de filtração. Os RIMS têm inúmeras funções, entre as principais a de filtrar o sangue de impurezas geradas pelo corpo e também a de manter a quantidade de água e sal necessária para manter a hidratação normal e a pressão arterial. Muitas doenças atingem os RIMS e diminuem a sua capacidade de filtrar o sangue. Nas doenças renais avançadas, em que a filtração renal está abaixo de 10% do normal, a concentração de impurezas no sangue fica muito alta e, se o sangue não for filtrado artificialmente ou por um RIM transplantado, o paciente morre. Vamos todos manter os RIMS saudáveis.